É, toda vez que eu penso nela, eu fico todo suado e com náuseas. Hum, parece que é amor. Ou camarão estragado. Ah, rapaz, qual é? Fala sério. Desculpe. Olha, filho, pode achar isso difícil de acreditar, mas eu também não tinha muito jeito com as mulheres. Sério? É sério. A primeira vez que a gente saiu, pode acreditar, ele quase vomitou. Não foi bem assim, não. Depois que nós saímos, vomitei mesmo. É, mas eu achei que tivesse sido por causa do camarão. Oi, oi, galera. Passei naquela cafeteria, The Brew Note. Saca só. Estão procurando uma banda pra tocar lá toda sexta-feira. Já imaginaram como seria maneiro pra minha banda tocar lá toda sexta-feira à noite, lá naquela cafeteria? Hum, enquanto estava lá, por acaso, você tomou algum café? Não. Um pouco. Seis copos. Por quê, hein? Eu posso comprar um presente pra ela. Ela me disse que gosta de colheres. O que é, Cat? De novo? É. Estávamos conversando sobre como lidar com essa paixão. Ah, não é a paixão. É amor. Josh, se quer conselhos sobre como chegar na mulherada, não pede pra gente velha, não. Sem ofensas.